Amém! Amém, queridos! Eu quero fazer leitura da palavra de Deus juntamente com você. Veio pra ouvir a voz do Senhor, veio pra receber de Deus, então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar contigo, é Deus quem vai falar ao teu coração de uma maneira linda, poderosa, maravilhosa. Através dessa palavra que salva, restaura, liberta, levanta, ergue, restitui, essa palavra linda que te alcança neste exato momento. Olha o que diz a palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 8, versículo de número 41. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Queridos, a casa de Jairo estava tomada por dores. Por lágrimas. Pois a sua filha estava moribunda, ou seja, à beira da morte. Quando ele vai até Jesus, eu tenho certeza que ele já entendia qual seria o próximo passo. Ele entendia que ele havia deixado sua filha em casa, mas ela não perduraria por muito tempo. Ele sabia muito bem qual era o estado da menina. Pois é, quando ele vai até Jesus, ele sabe que dentro do seu lar ele tem um impossível. E que aquele impossível está lançando o que é dele para a sepultura. Mas deixa eu te falar algo, sabe por que ele foi até Jesus? Porque ele sabia que nas mãos de Jesus havia a solução que a sua casa necessitava. Deixa eu profetizar sobre você aqui nesse exato momento. Ei, papai está falando aqui para você, aquilo que está impulsionando o que é teu lá para a sepultura. Aquilo que está impulsionando o que é teu para a morte. Em nome do Senhor Jesus vai ter que largar e deixar de fazer pressão. Sabe por quê? Porque Jesus está entrando na casa. E onde Jesus entra, queridos, alguma coisa acontece. É, onde Jesus entra, o ambiente é preparado para a festa. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Ei, a presença do mestre adentra aí neste lugar. E o que era para lançar na sepultura. E o que era para ir para o lixo. E o que era para ser quebrado. O que era para desistir. Em nome de Jesus vai receber, revira a volta. E a presença de Jesus na casa garante a festa. Olha aqui. Jairo sabia que o luto estava batendo na sua porta. Jairo sabia que a morte estava chegando no meio da sua família. Jairo sabia, olha aqui que o cenário era de lágrima. Ele sabia de tudo isso. Mas ele estava pedindo para Jesus entrar na sua casa. Porque ele sabia que a presença do Senhor era poderosa para operar milagres. E transformar o luto em festa. Ei, eu não sei o quão impossível é aquilo que você precisa. Eu não sei o quão impossível é aquilo que você tem esperado e pedido na presença do Senhor. Eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza. A presença de Jesus vai mudar por completo essa história. Era para ter luto. Vai ter festa. Era para ter divórcio. Vai ter renovação de voto. Era para ter solidão. Olha aqui. Vai ter aliança. Era para ter falência. Mas vai ter prosperidade. Em nome de Jesus, a presença do mestre na tua casa. A presença do mestre no teu casamento. A presença do mestre na tua vida, na tua história, na tua caminhada. Está trazendo algo novo por completo. Ei, aquilo que era para ser de luto vai ser de festa na tua vida. Vai ser de festa na tua história. Vai ser de festa na tua caminhada. Em nome do Senhor Jesus, te prepara. O luto foi cancelado e a festa já foi marcada. Você crê? Declara aí. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Ei, o luto já foi cancelado. E a festa já foi confirmada pelos céus na tua vida. Se você toma posse, se você crê, se você entende que o Senhor está falando contigo de uma maneira tremenda. E que Ele vai operar milagres dentro do teu lar. E que vai te dar motivos para comemorar. E vai ter festa para glorificar a Ele. Se você crê nessa palavra com muita fé. Mas muita fé. Confirma aí nos comentários que é o teu. Amém.